Uma das perguntas que surgiu nesses últimos anos depois da morte da cantora Amy Winehouse é se ela havia se destruído por amor. A cantora que morreu em 21 de julho de 2011 tinha tudo, mas perdeu e passou a viver uma vida de dor, angústia, regado de bebidas e uso de drogas. Uma história que muitos não sabem e que várias pessoas acreditam é que o seu ex-marido foi o responsável pela destruição da cantora. Amy conheceu seu ex-marido em um bar em 2004. Nesta época, a cantora era uma estrela da música com um talento impressionante. O jovem rapaz amor da vida de Amy, na época quando os dois começaram a namorar, ele era um ex-estudante. O amor entre os dois foi crescendo e logo os dois decidiram se casar em 2007. Um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas, foi a principal inspiração da cantora para escrever muitas de suas músicas famosas, como a Back to Back, que em português seria Volto ao Luto. A Back to Black é sobre estar em uma relação que, quando está terminado, você... Quando está terminado, você vai voltar para o que você conhece, e o cara que eu vejo voltou para a sua ex-girlfriend, eu não realmente... Eu não realmente... Eu não tinha nada para voltar para, então... Eu acho que eu voltou para um pouco mais negro, alguns meses, sabe? Separado em 2009 e tentando se reconstruir, logo Amy começou a imitar o seu ex-marido, que tinha sérios problemas com as drogas. O tempo foi passando e logo a cantora começou a aparecer praticamente destruída, mostrando que ela não estava nada bem. A família tentou ajudar dizendo que ela precisava de tratamento para sair dos vícios, mas ela disse não. Amy achava que fazer tudo o que o ex-marido fazia era a melhor forma de demonstrar o seu amor por ele. A partir daí, ambos começaram a aparecer em público alterados. Tempos depois, Amy começou a ter transtornos alimentares que afetaram profundamente a sua saúde. A família tentou fazer ela dar a volta por cima mais uma vez, dizendo que ela precisava de tratamento urgente. Mas não houve tempo, seguidores. A cantora já estava imersa na escuridão. Em julho de 2011, Amy morreu de overdose em sua casa, deixando milhões de fãs arrasados em todo o mundo. Seu marido dizia que não era o responsável pelos vícios dela, mas depois que ela morreu, ele alegou que se sentia culpado. Ele disse que quando a cantora estava em tratamento, ele trazia drogas para ela e a controlava sempre. O seu ex-marido, Blake, que hoje faz tratamento para se livrar de vez das drogas, só visitou o túmulo da cantora três anos após a sua morte. Após a morte da cantora, o pai de Amy criou uma fundação para ajudar jovens a saírem dos vícios. Então, seguidores, este é um exemplo claro que o amor pode ser uma coisa incrível na sua vida e, ao mesmo tempo, ele pode ser totalmente destrutivo. Por isso, é super importante você reconhecer uma pessoa que, a longo prazo, te fará um grande mal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal do Cavazone a crescer. Um abraço a todos e até a próxima.